Olá, tudo bom? Esse vídeo vai falar sobre qual a pronúncia do nome daquele que nos salva. Eu posso falar Jesus ou devo falar Yeshua? Existe um plano da Igreja Católica para ocultar o nome daquele que é o nosso Salvador ou não existe? Nós vamos tratar dessa questão hoje. Essa história, na verdade, começou e o primeiro contato que eu tive com isso foi quando eu fui fazer uma visita de capelania no hospital. E, realmente, ali são poucas as pessoas que vão fazer visita de capelania. Então, quando eles veem alguém com roupa clerical, as pessoas já chamam e começam a pedir para atender outros pacientes também ou levar uma mensagem lá para dentro da UTI quando os parentes não podem entrar, né? E, nesse contexto, uma pessoa me parou no corredor do hospital. E ela queria saber o que significa Yeshua. Eu expliquei rapidamente ali, não dei muita atenção. Eu expliquei e fui atender as minhas outras questões, só que esse assunto voltou depois. Porque o pessoal na internet, os debates, aí eu percebi que faz parte de uma coisa muito maior, onde, realmente, tem todo um movimento que defende que você deve usar o nome Yeshua, porque esse é o nome do nosso Salvador, e que Jesus é uma invenção romana. E, por isso, seria uma forma de tentar ocultar, na verdade, o nome que nos salva. Assim como trocar o nome impronunciável de Deus, trocar Yahweh por Deus, simplesmente na Bíblia, como uma forma, então, de ocultar o nome sagrado. E, aí, eu percebi que tem muita gente que vai por essa conversa, né? Então, aqui nós vamos ter um papo sobre isso. Vou ser o mais descomplicado possível, mas a gente vai trabalhar com essa questão. Então, explicado aí. Vamos lá. As pessoas partem de alguns conceitos que são... Eu não vou culpá-las por causa disso, porque são conceitos da área de linguística e ninguém estuda linguística em escola. Então, é claro que isso não é de conhecimento popular e as pessoas caem em alguns enganos. Uma delas é achar que as línguas todas têm uma correspondência direta entre si. É exatamente igual, só muda o idioma. E esse começa o erro, porque as pessoas vão falar o quê? Não existe J no hebraico. Se não existe J no hebraico, chamar de Jesus já está errado. Isso já prova que é uma invenção e que, portanto, não é o nome de Deus. E começa por aí, realmente, a questão. Então, vamos lá. Sendo bem simples com isso. Não existe realmente a letra J no hebraico. Assim como não existe A, B, C, D. Não existe nenhuma letra igual nossa, porque eles têm o alfabeto próprio. Agora, eis a questão. Algumas pessoas acham, e a maioria do pessoal que tem um contato muito leve com a língua hebraica, acham que tem uma correspondência direta entre a letrinha hebraica que você escreve e a letrinha em português que você escreve. Então, é simples. Eu só preciso pegar a letra A e aprender a desenhar a letra Aleph. E está feita a conversão. E é só isso. Esse é o problema. Não funciona dessa forma. As línguas têm fonemas, que são sons, que são próprios de cada idioma. E os seus alfabetos são criados para reproduzir sons que são daquela língua especificamente. É muito difícil você encaixar os sons com outros alfabetos. Geralmente vira um negócio muito improvisado e ruim. Se você tentar ler russo com o alfabeto latino, até dá para escrever. Mas você não vai conseguir pronunciar russo com o alfabeto latino, porque os sons da língua russa não se escrevem com o nosso alfabeto. Então, você vê uma letra diferentona e fala Tá, mas qual que é o correspondente disso para a gente? E a resposta é não tem. É um som novo e tem uma letra nova para isso. Então, as pessoas associam o quê? Que o Yod, que existe no hebraico, seria o nosso J, pura e simplesmente. Ou que seria o Y, melhor dizendo. Não o J, porque aí justifica o Yeshua e não o Jesus. Porque Yod vira Y. Dá uma base para falar isso? Depende. Depende do idioma. Porque o Yod, na verdade, ele é feito para ser um sinal gráfico que reproduz um som, um fonema. Que é próprio da língua hebraica. É uma consoante... Como é que chama? Uma consonante aproximante que a gente chama que é aquele som de Y. Esse Y é um som só e gravado de uma forma. E esse é o Yod. E isso, para o inglês, que existe essa ideia de consoante aproximante, o Y faz essa função. Então, geralmente, o Yod, no inglês, é passado com a letra Y. E isso funciona legal porque mantém uma sonoridade próxima. Então, para lá dá certo. Dia de regra. Para lá dá certo. Mas, não é tão simples as coisas assim. Português é uma língua diferente. Por exemplo, essa regra não funciona para a gente. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que acontece isso? Qual é o alfabeto de base que a gente está usando? O alfabeto de base que a gente usa é o alfabeto fenício. E lá não tem letra J e nem letra Yod. Mas, do fenício, evoluiu o alfabeto que se usa no hebraico. Então, aparece o Yod no hebraico por uma evolução do fenício. O que isso tem a ver? É que o mesmo alfabeto evoluiu no etrusco e do etrusco para o grego. E no grego existe uma outra letra chamada Iota. Esse Iota tem um som parecido. Você fala Iota, Iod e associa. Ah, então um é correspondente com o outro. Mas não é, porque o som no grego que o Iota representa é um som diferente daquele que é usado para fazer o Yod no hebraico. As línguas semíticas, que é o hebraico, o aramaico, o árabe e uma série de variações. Porque o árabe é um conjunto enorme de línguas. O babilônio, caudaico, toda aquela região. Aquilo tem um conjunto de sons que são muito próximos. O grego já bebe de uma outra fonte e tem um conjunto de sons que são próximos. Então não adianta associar Iota com Jota simplesmente assim. Até porque existe a ideia da vogal longa, da vogal curta. E nesse sentido, o som que o grego reproduziria nem é de Iê, mas é o som de Iê. Igual no alemão tem aquele U um laute, com a treminha em cima. É aquele som de Iê. O francês mantém uma sonoridade parecida também. Aquele som era usado no grego antigo. E é da onde vem essa grafia. Então não dá pra você fazer essa correspondência e falar simplesmente foi uma invenção. O que a gente pode realmente dizer é que o Jota surgiu, na verdade, da letra I. Mas a letra I foi modificada pra virar um Jota. E eu explico isso lá no final do vídeo, porque eu tenho umas fotos pra mostrar sobre isso muito legais. Mas se você faz a questão da pronúncia, e o nome sagrado tem que ser pronunciado como ele era no original, no hebraico, pra que seja o salvador, senão você está sendo ocultado da verdade, vamos lá. Se você fala Yeshua, tá errado. Porque essa não é a pronúncia do nome no hebraico também. E é o que o pessoal faz, e bota em música, e todo esse pessoal desse movimento faz isso. E tá errado. A pronúncia não é essa. Sinto decepcionar vocês. Primeira coisa, esse sonido de IE não é uma consoante aproximante. Não é como duas vogais independentes. porque quando você fala Yeshua, vamos separar as sílabas, você está fazendo uma forma de produção de som que nunca foi a forma do hebraico pra começar. Esse sonido de IE, ele é uma sílaba só. Segunda coisa, o SHU, você faz esse U como um O breve ao pronunciar Yeshua. E no hebraico, esse som precisa ser alongado. Ele é uma vogal longa. E por fim, esse A não tem essa sonoridade aberta do português. É um A faríngeo, que a gente chama, que não existe na nossa língua portuguesa, e que você vai usar um pouco da musculatura, um pouco lá atrás da garganta. Então, o som IE, SHUA não existe, mas você deveria falar IE, SHU, A. E esse A é lá atrás da garganta. E você diz, ok, não ouvi diferença nenhuma. Tá aí o problema. Sabe por quê? A câmera deu uma travadinha. Qual que é o problema disso? Quando você nasce e você é envolvido no idioma, qualquer que seja ele, você, o cérebro, restringe a capacidade de entender os sons à sua volta àqueles que são usados na sua língua. Então, quando você cresce, você ou é muito fluente no idioma para conseguir perceber diferenças de som muito leves, ou você nunca vai entender essas diferenças de som. E aí você nunca vai entender a língua propriamente a outra língua. Por isso que pouca gente tem um domínio efetivo de uma segunda língua, terceira ou quarta. A questão é que para a pessoa que fala a língua X ali, isso faz muita diferença. É aquela história do gringo que mora no Brasil há 20 anos, mas não consegue chegar na padaria e pedir pão, mas ele pede pau. esse som diferente para ele é a mesma coisa. Ele não ouve a diferença para treinar e falar certo. Ele não tem essa cognição do som. Isso foi perdido no processo enquanto ele crescia. Pouca gente vem a desenvolver isso depois. Ou, quando você fala avô e avó, esse O e O, é um som que também o português tem e o espanhol não tem. E pouquíssima gente que fala o espanhol vai conseguir aprender que existe dois sons e falá-los. O nosso cérebro ele dá uma truncada. Por isso que eu digo que falar Yeshua com a pronúncia que o pessoal aqui no Brasil anda falando está errado. Nunca existiu, mas se eu falo que a pronúncia é correta para você é Yeshua você vai dizer é a mesma coisa e não é. Isso é importante porque esse pessoal que está falando que tem que pronunciar o nome de Deus em hebraico porque esse é o nome correto e tem que falar direito não está falando direito. Eles construíram uma pronúncia própria e não tem consciência de que o que eles estão falando também não é o nome de Deus. é uma fantasia porque a pessoa realmente não entende que não existe essa correspondência direta de um idioma e do outro. Outra coisa é que os nomes sofrem variação. Se você não sabia agora nós vamos falar de uma coisa muito legal. Nomes mudam. E por exemplo o próprio nome Yeshua ele é uma corruptela uma contração de uma raiz mais longa que na sua Bíblia aparece como um personagem no Antigo Testamento Josué. Então Josué e a forma curta do nome Yeshua eles aparecem ali juntos são usáveis e muitos nomes bíblicos tem essa essa variação. O próprio nome Maria começa na sua forma mais antiga como Mariam e depois vai para Miriam esse som muda porque o nome vai sofrendo mudanças no próprio idioma. Então quando você diz que uma pronúncia é a correta é porque você escolheu uma pronúncia específica dentro de um idioma que viveu uma série de variações usáveis na própria época. E olha que eu estou falando de variações que você encontra escrito no texto da sua Bíblia. Não estou trazendo variações de outros nomes de fora não. Eu estou falando daquilo que está escrito ali. E aí o que acontece? Esses nomes precisam mudar. Quando chegam na língua grega e existe a tradução do hebraico para o grego esse som do iê ele não tem exatamente a mesma sonoridade. E aí você precisa fazer o iê ali no grego. Já começa a mudar ali. Agora o som do chu como que você reproduz chu no grego? Porque o grego não tem a sonoridade chu. Então você tem que trocar chu por su que é o mais próximo que eles têm. E aí há o final. Yeshua E esse A do final o que se faz? A letra AIN também às vezes era transcrita como Aleph. O que quer dizer isso? É que muda a sonoridade no final. Porque o AIN pode ser lido como pausa glotal. O que é uma pausa glotal? É cortar o som. É engolir a sílaba. Então você pode simplesmente pronunciar Yeshu ou uma forma um pouco mais poética onde um A bem discreto aparece lá no final Yeshu. Mas você pode ter aquela sonoridade do Aleph também como aparece em algumas grafias. E aí você vai falar um A mais Yeshua. E isso são variações que existem já. Não foram inventadas. O grego quando traz isso então para si ele vai chamar de Yeshu vira Yeshu mas isso não declina na língua grega. Língua grega tem outro aspecto gramatical totalmente diferente que depende de declinação. Declinação é uma forma de saber se a palavra é um substantivo se ela está fazendo uma função de adjetivo se ela está num vocativo que função que aquela palavra está fazendo dentro da frase. Ela dá uma qualidade? ela é o nome da pessoa? É quem faz a coisa ou quem recebe? Para saber essas coisas existe um negócio gramatical chamado de declinação. Para que isso aconteça na língua grega você tem que mudar o final do nome. É o final da palavra que diz qual é a função gramatical que ela tem. E aí o nome Yeshu ganha o S no final. Aquele sigma final que vai virar Yesus e por causa disso agora eu consigo declinar então Yesu Yesus Yesui enfim dependendo do caso e do que eu estou falando eu posso mudar e declinar essa palavra. Isso é específico da língua grega. Tem isso no hebraico? Não. A estrutura do hebraico não precisou disso. É uma outra estrutura de jeito de falar. Tem isso no português? Também não porque o português não foi criado com essa estrutura gramatical a gente não declina. Quer dizer existem uns resquícios de declinação no português mas são só resquícios realmente. O grego não é resquício isso é uma parte central da gramática. Então realmente o nome precisou mudar para chegar lá. Ou seja o Yeshu ele vira Jesus no grego por uma necessidade de um povo que tem um jeito de falar diferente que fez um código de escrita e de pronúncia próprio para o seu povo. E a partir daí aliás nem é só isso nomes outros Jacó mesmo que Yahov no hebraico ele vai ter que ser transformado para Yaakovos para poder declinar depois ele precisa ganhar esses OS no final isso não é deturpar uma língua cada povo precisa falar do seu jeito e tem que adaptar as coisas ao seu jeito essa ideia de o nome não pode mudar de uma língua para outra nunca existiu nomes são traduzíveis sim gente vai em qualquer curso de idioma fala com qualquer professor de idioma que você queira pergunte o nome dos países em outros lugares algumas cidades famosas nomes de pessoas famosas e você vai ver que muda nome tem tradução sempre sempre teve e isso é normal de qualquer idioma agora lembra que eu falei que a letra J ela surge com o tempo eu tenho uma foto aqui para mostrar e cadê aqui eu quero mostrar essa bíblia para vocês que se vocês derem uma olhadinha aqui ela é de 1613 eu não sei se o meu cursor aparece aí no vídeo ou não porque eu só tenho uma tela aqui mas em 1613 e a gente tem uma bíblia em inglês a famosa King James que aparentemente aqui tem uma escrita bem diferente e é isso que eu queria mostrar porque a escrita é diferente e ela começa pela graça misericórdia de olha qual que é o nome que está aqui como se fala Jesus em inglês ele é Jesus esse som de esse dj Jesus é como se pronuncia o inglês não fala Jesus não teve essa pronúncia historicamente mas na sua bíblia em 1600 e pouquinho ali está escrito Jesus com i no começo por que que está escrito desse jeito porque a pronúncia de já existia há muito tempo esse câmbio começa desde o século 3 só que o de não tinha uma forma de ser escrita era a mesma letra do i na antiguidade então apesar das pessoas às vezes falarem i e às vezes falarem dj e a língua diz qual que é o som para cada caso não tinha ainda uma forma de se escrever esse som isso foram convenções que foram aparecendo ao longo do tempo o que é normal língua é um negócio que muda de tempo para tempo o pessoal critica às vezes porque sai uma edição atualizada de bíblia a cada 10 anos basicamente e é para ser assim a cada 10 anos é projeto mesmo que sai uma edição nova mais ou menos a cada década porque muda língua é dinâmica e aqui você tem o Jesus Christ escrito com i tem uma outra foto aqui que eu separei deixa eu só conferir se eu realmente está ah não apareceu eu esqueci de fazer um detalhe aqui olha lá agora aparece aqui tem uma bíblia que eu vou voltar depois lá da outra foto que eu estava comentando mas dá uma olhadinha lá são vários sinais e várias letras que a gente não usa mais hoje em dia e isso eu estou falando de uma bíblia escrita em inglês já da Inglaterra pós-revolução industrial revolução da imprensa né então você tem sinais aqui que não pertencem mais à língua né most excellent majestic olha só majestic e está um i claramente escrito aqui uma letra i né porque não existia grafia antes eu vou voltar lá que eu achei que eu estava mostrando e não estou né agora vai ali você tem aqui olha só o iesus né que é jesus né não se pronuncia em inglês jesus né eles não estão falando grego mais é jesus inglês se fala jesus essa é a pronúncia histórica inclusive né o som do j aparece mas aqui é som de i isso em 1613 que é o ano dessa obra embora em portugal por exemplo você já tem em 1500 e qualquer coisa o j já aparecendo né isso vai se espalhar pela europa ao longo do tempo então o que que aconteceu com o som o nome foi foi traduzido foi né a isso é normal de acontecer né acontece com com os nomes o tempo todo e não tem uma conspiração gente pra falar assim olha estão fazendo isso porque o objetivo é ocultar o nome divino né não existe essa ideia de conspiração mas eu gosto de um livro que eu li muito bacana se chama língua dos anjos foi escrito por antônio wellington de oliveira júnior o foco do livro na verdade é falar sobre glossolalia tá ele tá falando sobre outro tema aqui mas a ideia de falar uma outra língua para o uso religioso é a ideia do livro e isso é muito aplicável aqui usar uma língua que não é a sua sempre traz um tom do mistério né e o tom do mistério ele tem uma função comunicativa também né a religião fala de mistério então uma língua diferente ela soa como mistério e isso parece casar né então o que o que eu acho interessante da tese dele é essa função poética da linguagem né onde o sentido não é o centro ali mas o que se ocupa o espaço é a comunicar mistério as pessoas acabam tendo isso como uma necessidade portanto de falar nomes hebraicizados porque não são os nomes hebraicos né como se isso fosse um grau a mais né como se isso tivesse uma revelação a mais ou um contato maior com o sagrado ok isso pode fazer parte da fé de algumas pessoas né isso é outra questão mas falando assim sobre o que diz a religião cristã e aí é o lugar de fala onde eu estou né falando do ponto de vista da religião cristã a fé histórica que nos foi passada né não faz sentido isso muita gente reproduz esse discurso né de que há uma conspiração da igreja pra ocultar o nome divino na inocência porque não sabe como a língua funciona como historicamente a língua se desenvolve e a gente não pode culpá-los né mas você pode contribuir tendo acesso a informação e falar assim olha não é assim que funciona né não existe uma conspiração enorme por trás para dominar a mente das pessoas ocultando o nome divino né simplesmente é um processo de evolução linguística né ele vai continuar sendo a mesma pessoa quer você o chame erradamente de Yeshua quer você o chame de Yeshua quer você o chame de Yahweh quer você o chame de Jeová quer você o chame de Jesus né tanto faz você está só passando do idioma para o outro mas você está se referindo a mesma pessoa essa informação né ela faz parte de algo que circula muito por aí pela internet faz bem que esse conhecimento chegue até essas pessoas você pode ajudar né ou compartilhando informação ou leva o vídeo adiante né para quem consegue ter o acesso é sempre bom né que você compartilhe isso deixa dicas no comentário do vídeo aqui sobre algo que gostaria de falar eu estou sempre lendo acompanhando tá lembrando que nós estamos numa situação aqui de calamidade né no Rio Grande do Sul com as tragédias sim eu sou um dos poucos privilegiados da cidade que ainda tem energia elétrica que tem água né que tem um sinal de internet né por isso que eu estou fazendo esse vídeo mas é um local onde numa população de 213 mil pessoas nós temos 100 mil desabrigados né e dos que estão dentro de casa quase todos estão sem água na cidade corte de energia acontecendo e por aí vai então ajuda a chegar essa informação pra frente talvez eu demore pra responder a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte aqui mas por enquanto saibam tá eu estou bem então aqui e se por acaso eu parar de responder né e só vídeos já programados começarem a aparecer no canal nós estamos passando por essa situação de crise orem por São Leopoldo por todo o Rio Grande do Sul e região que passa por esses desgraças naturais e ficamos aqui até o próximo vídeo e aí e aí e aí